olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí vamos aos palpites de reforço aí para federal e também para coruja do dia de hoje né dia 7 de outubro de 2017 hoje que é o dia do carneiro é o dia do porco e também o dia da área e nenhum deles vier ainda né brincadeira porco só deu na meia é assim mesmo aí com 72 tá bom vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje tudo bem que não vou ter de fora e deu galo na cabeça com 50 depois viu o pavão aí com a 76 e depois veio o jacaré brincadeira jogo terno tigre jacaré e pavão veio pavão jacaré vem tigre pavão mas os três não vem junto de jeito nenhum é brincadeira esse terno viu foi ver um gatinho com a 55 e o galo é claro 252 depois eu viado com 193 ea cobra com a 036 lá no rio um coelho aí é o seguinte esse se lança de vim coelho inclusive o coelho é um dos palpites meus tanto para federal quanto para colôs por ser aí para semana o dia das crianças né geralmente coelho carneiro vaca vem mesmo né bom então deu segundo o prêmio de um viado com a 394 depois a borboleta aí com a 115 quem tiver com o palpite no galão aí a 151 né depois veio 403 o outro coelho com a 38 pois é o urso com a 490 e o macaco aí com a 968 e agora às 14 horas veio tigrão aí o pavão camelo com a 729 a vaca com 498 peru com a 480 essa 655 foi inversão de ontem né entendeu então o gato também é um dos palpite meu mas eu tô mais aí na 754 ela aqui ó 475 então 754 é uma boa por hoje o cd do carneiro essa 285 deu na cabeça e também dá a 528 do carneiro é isso mas eu não tô com palpite no carneiro nem no carneiro nem no porco os meus palpite tanto aí pra federal enquanto coruja eu vou no coelho e com a 39 eu vou na cabra com 23 vou no gato com 54 vou no camelo com a 31 e no leão com 62 então esses meus palpite coelho cabra gato camelo e leão e essas aí ó algumas centenas não vou julgar agora tanto para federal quanto para coruja e tá aí alguns duques bons aí tanto para federal quanto para coruja e aí tá aí as milhares que eu julgar o coelhinho com a 539 gato aí com a 0154 a cabrita aí com 0123 a milhares que eu tô com fêner um dos bichos que eu tô com mais fê na federal é o camelão com a 231 essa eu vou caprichar depois o leão aí 404 meia 2 beleza forte abraço aí a todos aí ó nossa amiguinha bradinha e bradinha forte abraço aí a todos aí e boa sorte